O Xaxiripoca Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar Hoje a Xaxiripoca vai piar, vai, vai balançar o pé da roseira, ai ai Hoje eu tô com dó de mim, caba não, caba sim, tô facinho, facinho Quando eu chegar no forró, a poeira vai subir, o sanfoneiro vai gritar Coqueiro que não balança, até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar O forró bem manhosinho, grudadinho é bom demais, eu que não sou nada pouco, puxo logo uma pra trás Enquanto tiver suor, e ele não vira pó, pode amanhecer o dia, larra do pé do forró Hoje a Xaxiripoca vai piar, vai, vai piar a noite inteira, ai ai Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar Hoje a Xaxiripoca vai piar, vai, vai balançar o pé da roseira, ai ai Hoje eu tô com dó de mim, caba não, caba sim, tô facinho, facinho Hoje a Xaxiripoca vai piar, vai, vai piar a noite inteira, ai ai Hoje eu quero enxugar, hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar Hoje a Xaxiripoca vai piar, vai, vai balançar o pé da roseira, ai ai Hoje eu tô com dó de mim, caba não, caba sim, tô facinho, facinho Quando eu chegar no forró, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar Coqueiro que não balança, até vai balançar As mocinhas pelos cantos vão começar a dançar Um forró bem banhozinho, grudadinho, é bom demais Eu que não sou nada louco, puxo logo um ar pra trás Enquanto tiver suor, e ele não vira pó Pode amanhecer o dia, eu na ré do pé do forró O Xaxiripoca vai piar, vai, vai piar a noite inteira, ai ai Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar Hoje a Xaxiripoca vai piar, vai, vai balançar o pé da roseira, ai ai Hoje eu tô com dó de mim, caba não, caba sim, tô facinho, facinho Hoje eu tô com dó de mim, caba não, 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 cab